A gente sabe que o maior motivo pro Willy Coyote nunca conseguir capturar o Papa Leguas é a completa ineficácia dos produtos defeituosos da Acme Corporation, né? Mas agora vem o plot twist. A Acme sempre mandava produtos defeituosos pro Coyote de propósito porque o presidente da empresa era justamente o Papa Leguas. Bom, pelo menos foi isso que o jogo Desert Demolition, lançado por Mega Drive lá nos anos 90, contou pra gente. Nesse game haviam duas opções de jogabilidade, uma com o Willy Coyote, que ao vencer o jogo é convidado para uma reunião na Acme para receber o prêmio de melhor cliente do ano, e outra com o Papa Leguas, que após passar por todas as fases do jogo, também vai parar na sala de reunião dessa empresa, onde é recebido com uma faixa de parabéns presidente. E essa descoberta acaba sendo grande demais pro pobre Coyote, que decide se jogar da janela ao perceber que sempre foi enganado.